Música Fala galera do Nardie Club, beleza? Hoje estou aqui com o Marcelo, famoso Tietchelo E com o nosso querido Reynan Fala galera, beleza? Estamos fumando aqui no meu KM, no Rausone 3 Econara No Ari E no Double Peer Vermelho, no Reynan No Vortex e 3 Econara Estamos fumando hoje Rocafina Oconute As fotos do Roche, tudo bonitinho Vocês vão ver lá em cima, certo? Aqui em cima vai dar pra vocês, um explicadinho bonitinho O corte, o roche, a curação, tudo certinho E a essência O cheiro dela lembra a cocada de coco queimado Pelo menos pra mim Lembra a cocada de coco queimado O cheiro é muito bom Muito bom o cheiro Muito bom o cheiro Porém, na hora que você fuma Ela tem esse gosto de coco queimado também O cheiro é fiel Só que o meu cheiro é mais doce Já quando você fuma É mais um coco queimado mesmo Não tem muito disso É isso aí Pra mim é isso Vamos ver o que o nosso querido Marcelo vai falar É, realmente O cheiro dela é sensacional Uma essência que eu particularmente gosto muito Tem cheiro de cocada mesmo E fumando assim Eu particularmente amei uma das essências que eu mais curto Que eu mais gosto E das que estão sempre presentes nas minhas compras Sou bem fã dela Desculpa aí Foi um pouquinho de fumaça E você, Rina O que você acha dela? Coco também sou meio suspeito pra falar Gosto muito de essência de coco Social smoke Aroma O gosto dela O cheiro, né No caso É muito bom Só que eu também achei Sei lá É um pouco meio queimado Também não achei Assim, das culturas de coco Não é a melhor A melhor Ou seja, as que eu comei O cheiro É ótimo Só que o gosto É meio queimado mesmo Também acha, né Sem dúvida alguma Meio queimado Bom, minhas notas pra ela Pelo cheiro Cheiro eu dou uma nota 18 Fumaça Também dou uma fumaça 18 Fumaça 18 não Uma nota 18 pra fumaça Uma fumaça bem Faz bastante fumaça Uma fumaça bem espessa Pro gosto Dou uma nota 15 15 não, 14 Dou uma nota 14 pro gosto E duração Dou uma nota 17 17 não Dou uma nota 16 Porque eu não consigo Fumar ela durante muito tempo Porque parece que começa a queimar mais E parece que ela perde muito gosto E parece que ela perde muito gosto Por isso E isso aí E você, Marcelo? O que você acha? É, pro cheiro assim Eu dou uma nota 18 Gosto muito do cheiro Pra fumaça Pra fumaça Uma fumaça Uma fumaça Não é muito boa Eu não achei boa O cheiro Eu dou uma nota 19 O cheiro é espetacular Muito bom Fumaça Eu dou uma nota 17 Eu tô precisando de mais uma nota Não Cheiro, fumaça Paladar de algum gosto Só, né? Cheiro, fumaça Cheiro, fumaça Duração Gosto Duração Nota 16 E eu acho que é só O corte O corte Eu dou uma nota 17 Pra rocafina É um corte estilo Starbust Picotado Mas não muito picotado Médio aí Médio pra pequeno E ele vem com aqueles cabelinhos Os negocinhos Que vêm Vocês só vejam da rocafina Os cabelinhos Os cabelinhos Os negocinhos É Tipo, dá pra saber Na foto vocês veem aqui em cima Tem uns Negocinho meio louco Os cabelinhos Dá pra saber direito o que que é Eu sei como Vou né Vai com que em todas Pode todas É isso aí, galera Espero que vocês gostem Mandar um abraço aí pro Pro Aaron Do blog do tio Bob Pro Chanes Pro Fagnardi Iraola Pra minha mãe também Um abraço Um abraço Pra sua mãe Um beijo Eu preciso ir na sua casa Dar um abraço Pra sua mãe Pra ele vendo Pro André Que não tá participando André A blog é nossa aí Iraola Todo mundo Ele tá presente sempre O André Aquele cara que a vó dele curte Também o Narguilha Vocês vão saber Verdade Na última revila Vou mandar um abraço Pra vovó Cida Vovó Cida Vovó Cida Grande abraço Vovó Cida Abraço Vovó Cida Vovó do Narguilha Vovó do Narguilha Vovó Fumaça Vovó Fumaça Vai São Paulo É aonde É nóis Vamos galera Caralho Aqui é Corinthians Vamos começar a partir Não tem dita Você tá louco Essa parte eu corto O que você não corto não Vou cortar ele daqui pra lá O que você quer filha Quer fumar Hein Quer fumar Ô louco Que educação Miro mantém Você viu Vou te falar Mas tá bom Tá valendo Abraço galera Até mais Falou Tchau tchau Tchau